E em Juruti, no Baixo Amazonas, hoje é dia de um grande duelo. As tribos Muduruku e Murapinima disputam aquele título do Festival e a gente vai conversar ao vivo com o repórter Ulisses. Oi, Ulisses! Oi, Thaís! Estamos de volta. Agora está funcionando tudo por aqui. Você perguntou da expectativa, como é que está por aqui. São as melhores. Isso porque a gente acompanha desde quinta-feira, quando começou a festa por aqui, o Festival 2023, e a gente já viu o espetáculo, que foi a Festa dos Visitantes. Eles fizeram um show grandioso, que reuniu milhares de pessoas para recepcionar todos os turistas, todas as pessoas que chegam aqui em Juruti para acompanhar o festival. Teve show nacional, que lotou a Arena do Tribódromo. Ontem, também, a apresentação das tribos Mirins foi um verdadeiro espetáculo. Não há competição, mas há rivalidade. Deixa isso bem acirrado, deixa isso bem mais bonito, com uma grandiosidade única. Afinal, as crianças são também eles que vão manter esta tradição. E a gente, hoje, observa que já está tudo preparado para o espetáculo de logo mais. As alegorias já estão montadas, arquibancadas, já estão se preparando para receber. Pelo menos, mais de 10 mil pessoas devem passar por aqui. A gente recebeu uma informação que os ingressos já estão esgotados. Ou seja, quem quiser vir para Juruti, pode ter um probleminha na hora de entrar no tribódromo. E a gente vai seguir acompanhando tudo isso. Viu, Thaís? Eu volto com você. A festa por aqui vai ser um espetáculo. Não dá nem para dar uma passadinha, não tem nem como entrar. Dá para conhecer a cidade, né? Mas o festival em si não dá mais tempo. Obrigada, Ulisses. Um bom fim de semana para você, viu? Vamos ficando por aqui, então. Eu agradeço pela tua participação e a gente está ficando com essas imagens do Festribal. Maravilha. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.